Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Oi, pessoal! Tá bom, amor. Oi, pessoal, tudo bem? Oi! Meu Deus! Vídeo novo no canal. Vocês pediram no Provando Chocotones que o Stefano aparecesse mais neste canal. Ele está aqui e hoje a gente vai fazer uma brincadeira. Ele vai tentar adivinhar os preços das minhas maquiagens. Zero chances de eu acertar. Quantos você vai querer que eu acerte? Calma, vou explicar. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like por aqui, porque quanto mais like tiver, mais ele vê que ele fez sucesso, aí mais ele volta aqui para o canal para a gente poder fazer essa brincadeira, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E me segue lá nas redes sociais quem não me segue ainda. Eu separei produto, um de cada setor. Então, a gente tem mais ou menos uns 15 produtos aqui. Você vai ter três tentativas. Você vai falar o valor e eu vou falar se é mais, se é menos, dependendo do que for, tá? E todos os valores estão arredondados. Beleza, pessoal? Vamos lá. Primeiro produto é o primer. Você me dá, por favor, o celular. Aí no final eu vou descobrir o quanto você paga para fazer uma maquiagem, é isso? É. Tá bom. É mais ou menos isso. Tá bom. O primeiro produto é o primer, é o Hydra Blur, da Nina Secrets. É esse produto aqui, ó. Eu vou dar na mão dele para ele avaliar a embalagem e tal, só. Tá aí o produto. Isso é um primer, amor? Você sabe o que é um primer? Não, mas o intuito não é descobrir o que cada um faz, é o preço. Qual é o preço desse primer? 40. Mais? 60. Acertei? Na mosca. Yes. Gente do céu. Ponto para mim. Um ponto para ele, o que ele acertou a segunda tentativa. Ai, que sem graça. O que faz o primer? Não vou te falar, porque depois você vai tentar fazer um vídeo fazendo a minha maquiagem, eu quero ver se você acerta o que é isso aqui. Ah, comenta aqui que tipo de vídeo que vocês querem que o Stefano faça comigo, que ele apareça, que a gente vai fazer. Aí eu trago ele aqui para mostrar mais esses tipos de vídeo, tá bom, galerinha? Próximo produto é a base. A base da Fenty Beauty, que é esta base aqui, ó. Base da Fenty Beauty. Quem gosta de Fenty Beauty vai saber o que é esta base, eu não posso falar, porque senão ele vai adivinhar o preço, mas está aqui, ó. Amor, cuidado que a embalagem é de vidro. Este é o produto. Quanto você acha que custa esta base, meu amor? 90. Não, é mais. 120? Mais. 170? Não, você errou. A base custa 219 reais. Ai, cara dele, eu sabia que eu gasto 219 reais. Não, não, 219 mais 60. Ai, meu Deus. Então ele errou, ponto pra mim, da base da Fenty Beauty, da Rihanna, ele errou o valor, que era 219 reais. Próximo item, ai, peraí que eu preciso pegar aqui, é o corretivo Born This Way, que é esse corretivo aqui, ó, gente. O preço dele, vamos ver se ele adivinha, pode avaliar aí o que você acha, quanto que é, ai, socorro, gente, ele tá, ele pegou a base com o corretivo na mão, socorro. 150? Mais. Tá, se essa é 219, 200. Menos. 180? Ah, eu dou um boizinho, não sei, eu devo dar um boizinho? Quanto que você colocou? 179, é o preço redondo, né? Ah, então lógico, não, você tem que arredondar com 5 e 0, acertei, então ponto pra mim. Ai, meu Deus, então eu sou obrigada. 2 a 1, 2 a 1. Ponto pra ele, tá bom, acertou o preço da base, da base não, do corretivo. Da Too Faced. Próximo produto, o pó. Ó, gente, ai, tá o preço aqui embaixo, mas você não olha embaixo, hein, mocinho? Ó aqui o pó da Playboy. Quanto que custa este pó? Se quiser abrir a tampa, pode abrir, não tem problema, não. 40? Menos. 30? Menos. 15? Acertou, mano, ele é muito bom! Nossa, eu peguei uns produtos muito aleatórios e com preços muito diferenciados. Eu tô chutando total, vamos, vai pro próximo. Próximo. Paleta de contorno, Copacabana, que vem os três tons aqui de contorno, galera, vamos ver se ele adivinha, amor. 70. Caraca, calma aí, deixa eu pegar o preço aqui. Não, menos. 55? Menos. 35? Não, errou. Ei, eu ganhei essa. É 50 reais, amor, essa paleta. Eu ia chutar 55, mas tá bom. Próximo produto, blush da Mari Saad, coleção Blush Me, cor Sun Kissed, bora lá, amor. Pode abrir, não tem preço, não tem nada, pode abrir pra você ver o que tem, a embalagem e tal. 35. Mais. 60. Menos. 45. Ai, caramba, meu, eu não vou mais brincar com ele. Você pesquisou tudo antes, né? É, porque não foi agora que você escolheu os produtos, eu pesquisei todos os itens que você tem. Você que recebe as minhas encomendas na sua casa, você vê as notas fiscais, você guarda os produtos, não é possível, você tem memória biônica. É, porque eu olho mesmo as notas fiscais, eu nem tenho que caçar no lixo depois, porque eu joguei coisa fora. Gente, verdade, isso é só um parênteses. O Stefano, eu fico, ele me manda as fotos de quando as coisas chegam lá na casa dele, ele me manda a foto, aí eu vejo que tá faltando alguma coisa, eu falo, amor, tá faltando tal coisa, aí ele vai ver, ele jogou no lixo o produto. É, vem cada coisa num lugar na caixa, eu jogo nada. Junto com a nota fiscal, gente, sério, não tem condição. Próximo. Próximo. Iluminador. Esse iluminador aqui, gente, é o da Mari Maria, o cor Estela. Ah, pode abrir, amor, só toma cuidado pra não dar problema pra você, tá? Porque ele vaza. Quinze. Mais. Desse tamanho? É, é mais. Quão mais? Muito mais. Não, pai, não, né, meu filho, aí você tá querendo demais, né? Tá bom, chuta aleatório, cinquenta. Mais. Você tá chocado que eu gastei esse valor. Mais. Noventa. Não, é menos, errou. Ah, ponto pra mim. Cinquenta e cinco o valor desse iluminador. Você acha caro, você jura mesmo? É desse tamanho. Mas olha quanto rende. Olha o tanto que vem, olha isso, vem muito iluminador e ele brilha tanto que ele rende horrores. Você usa muitas vezes isso. Eu vi uma tampa toda furada, mas tá bom. Rende. Sem comentários. Próximo produto, paleta de sombras. Paleta de sombras aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Vocês já sabem que paleta é essa, né? Twelve Shades de Mari Saad. Vamos ver quanto é que custa. Sessenta. Mais. Oitenta. Mais. Cem. Meu, você tá roubando o real. Tô chutando tudo. É. Chutando tudo. Gente, ele deve ter olhado, não é possível. Tá bom. Só pra vocês saberem os preços, pra vocês entenderem, porque esses produtos, eles variam muito de preço, né? Eu tô colocando os preços originais mesmo. Eu coloquei. Sem... Como se não tivesse promoção deles, tá? Mas os preços variam de acordo com a época e tudo mais. Próximo. Ah, e esse aqui, você sabe que eu sou viciada nesse produto, né? BT Velvet de Bruna Tavares. Ela não aguenta mais eu falar dessa moça. Bruna Tavares tem todo o meu salário. Toda vez que ela lança alguma coisa, como que eu fico? Descreva. Com vontade de gastar. Ai, eu quis... Eu tenho... É verdade. É uma vontade sua diária, mas com essa é uma certeza. Quanto custa o BT Velvet, amor? R$25. Mais. R$45. Menos. R$40. Não, eu... Não, não tem como eu ter errado. R$38. Eu falei, é 5 ou 0. Ah, mas amor, aí funciona. É 40. É 40. Eu acertei. Mas amor, aí fica muito sem graça. Fica muito fácil. Você errou. R$38. Por favor, você tá ganhando já. Tá bom. Próximo produto. Esponjinha de aplicar maquiagem. Essa aqui é da Mari Saad, tá? Só pra você saber. Pra você ver a qualidade do produto. R$20. Mais. É mais? Sério? Eu acho que você tá me chutando alto pra cacete. Amor, olha a maciez. Sente a maciez da esponja. Olha a maciez dela. R$30. R$40. R$42. Não, errou. R$35. Eu acho que ele bateu. R$35 nisso. Amor, mas olha isso aqui. Pera aí, não. Pera aí, pera aí. Não, agora eu vou... Olha o tamanho que ela fica. Ela tem essa pontinha aqui, ó. Ela fica macia, ó. Macia. Dá pra você aplicar o pó aqui embaixo, ó. Com ela. Poxa vida. É que eu não tô mais contando, mas já deve ter dado uns milão de maquiagem aqui. Mas tudo bem. Ai, ó. Eu tô surpresa aqui. Depois você soma. Tá bom. Próximo produto. BT Glue. Pra colar glitter. E não sai nunca mais. Você fica uns quatro dias com glitter colado. Quanto custa esse produto? R$30. Não. Isso é cola. É mais. 45. Menos. Aí agora eu tenho que acertar. 36, 37, 38. E escolhe um e chuta. 39. Errou, amor. 36. Se você tivesse mantido no seu primeiro palpite, você tivesse... Não, é muito difícil acertar os quebrados. É que o primeiro se arredondou pra cima. Agora é muito difícil. Ah, mas não, amor. Mas não é caro 36 reais no BT Glue. É cola. Mas, amor. Não é qualquer cola. É uma cola que não arde o olho. Eu vou tentar te convencer até o final desse vídeo que esses produtos fazem cada centavo. O próximo produto é o BT Glitter, que é o glitterzinho. Então, ó. Bom. Se você quiser abrir ele, pode abrir pra você ver como é que é a embalagem. A embalagem é com dosador. 40. Mais. 60. Menos. Ai, caramba. Amor, lembra que é Bruna Tavares, hein? Bruna Tavares. Bruna Tavares só precifica de um ou de outro? 55. Acertou. 55 reais o BT Glitter. Mas, amor, ele custa esse preço porque é um BT Glitter muito bom, tá? Vamos para o próximo. Rímel. Máscara de cílios, ó. Máscara de cílios, gente. Amor. A marca tá aí, tá tudo aí. 30. Menos. 20. Menos. Finalmente, né? Alguma coisa... Poxa vida. Finalmente, né? 15. Errou. 10 reais. Não, agora sim. Esse eu não vou nem reclamar. Gente, máscara de cílios da Ruby Rose, a Trópico, é muito boa, tá? E ela custa numa média de 10 reais cada uma. É uma das melhores máscaras que eu já usei. Próxima coisa é o batom. Eu separei um batom e o gloss. Tá acabando, gente. Só mais dois. Esse aqui, ó. Esse batom aqui. Então, amor. Caceta. Ele chegou... Pelo amor de Deus. Ele chegou ali a toda coisa. Eu quero ver, ué. Eu tô tentando avaliar. 40. Menos. Tá bom. Graças a Deus. 40, você já vai falar, nossa, mas é um batom... Eu não vou nem mais comentar sobre isso. 30. Mais. Eu tenho 10 opções, então. Eu tenho 1, 31, 2, 3, 4, 5, 37. Errou, amor. É 35. É o meio termo dos dois. Se eu tivesse indo na forma que eu tinha imaginado, eu teria acertado. Mas é lógico que não tem que ir na forma que você tinha imaginado, porque senão ia facilitar muito a sua vida. Tá bom. Ah... Você fez assim. Você acha que eu não vi ele fazendo assim, né? Pra câmera. Bracidinho. Último produto. Esse aqui foi ele que me deu. Quero ver se ele lembra quanto ele pagou. Quero ver se ele lembra quanto ele pagou nesse produto, porque foi ele que me deu. É o mini gloss da Fenty Beauty. Mini... Você ouviu o que eu falei? Mini gloss. E você que me deu. Quando eu te dei isso? No ano passado. Eu te dei isso? Deu. Isso aqui é que eu lembre do negócio que eu te dei no ano passado. Ah, vou te... Quanto eu te dei isso? Novembro do ano passado. Eu comprei um kit. O kit tinha três produtos. Não, dois, amor. Dois só. Tá bom. Era um kit. 60. Mas você acha que eu vou dar o kit pra ele adivinhar? O kit ele vai saber o preço, porque foi ele que pagou. Mas vende, os produtos vendem separados na Sephora. Então você consegue saber os preços separados. 60. Mais. 70. Mais. 90. Ah, eu vou dar um boizinho. Acertou, vai. Porque custa 89. Ah, 89 ou 90, vai gente, pô. Ah, amor. Mas tá bom, tá? Tá bom. Você foi bem, quanto que deu? Você lembra? Vamos botar aqui no... Vamos botar pro povo ver quem ganhou. Chuto eu que uns 10 a 5 pra mim. Não, não foi tudo isso, gente. Não foi, não. Se ele ganhou foi por uma diferença muito pequena de preço, vai. Vamos ver. De preço? De preço. Aí vai vir aquela parte preta e branca aqui agora. Conclua. Gente, enfim. Esse foi o vídeo dele adivinhando as makes. Eu espero, a gente espera, né, no caso, que vocês tenham se divertido junto com a gente. Se dado risada um pouquinho. A gente volta, né? Você quer voltar adivinhando um skin care? O que você acha? Depende. Me faça um bom convite, aí eu venho. Pessoal, vamos comentar aqui embaixo, por favor, pra ele poder vir, que senão ele não vem. Não, eu preciso ver. Se vocês arrastarem pra cima, não é no Instagram e no YouTube. Então, se vocês... Pede, pede pro pessoal, amor. Vamos lá. Você que vai dar tchau pro pessoal. Eu sempre falo arrasto pra cima. Não, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e comenta aí. Faltou um. Se inscreva no canal? Não. Eu já falei, deixa o like. Não. Comenta? Não. Vai lá nas redes sociais me seguir. Ah tá, segue ela nas redes sociais. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Falou.